Olá, estudantes! Como estão vocês? Vamos começar a aula! O único que o teacher vai trabalhar com vocês hoje, de revisão, ele está no nosso book, ok? Vocês podem estar olhando lá, unit 1, unit 2 and 3, ok? Units 1, 2, 3, unidades 1, 2 e 3, vai ter esse assunto aqui de revisão, ok? Vocês podem estar tentando fazer os exercises, os exercícios lá, ok? Very good! A primeira parte da revisão, estudantes, são as colors, colors, cores, red, repeat, red, very good! A segunda cor, second color, yellow, repeat, yellow, yes, very good! Green, here, green, repeat, green, yes! Blue, here, blue, blue, yes! Purple, repeat, purple, yes, very good, purple! Blue, orange, 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 yes! Here, black, here, black, 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 yes! Very good, here, white, white, repeat, white, yes! Very good, brown, here, brown, brown, yes! Indigo, 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 ok? Indigo, é como se fosse a cor do céu, sky, ok? Indigo, here, violet, violet, violeta, violet, ok? Aí, students, o teacher queria que vocês notassem o seguinte, ok? Como se escreve as colors? Por exemplo, red, here, red, r, e, d, red, red, here, yellow, y, e, l, l, o, e, W, yellow, here, green, g, r, e, e, n, green, yes! Here, blue, 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 b, l, u, e, blue, yes! Purple, 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 p, u, r, p, l, e, purple! Orange, orange, o, r, a, n, g, e, orange, ok? Here, here, black, 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 b, l, a, c, k, black, ok? Então, o teacher gostaria que vocês fossem notando, ok? Como se escreve cada color? Qual letrinha que vocês usam? Pode comparar com as letrinhas dos seus nomes, ok? Ah, o meu nome começa com b, que começa black. Ah, o meu nome começa com o, de orange. Meu nome começa com r, de red. Meu nome começa com g, de green, ok? Very good! A outra parte da revisão, students, refere-se à escola. Or classroom. Classroom, sala de aula. É isso aqui, ó, here, ó, classroom, ok? Olha só uma classroom, uma sala de aula. Você está vendo um board, board é o quadro, chalk é o giz, student, student desk, é a carteira do aluno, ok? O que está faltando, students, nessa classroom? Está faltando o teacher, está faltando vocês, students, mas logo, logo nós estaremos ali, ok? Então, vamos continuar a nossa reveal, nossa revisão. Repeat, students. Teacher. Teacher. Yes, very good! Teacher é o professor, a professora. Teacher. Here. Student, here. Ó, vocês aqui, ó. Student. O estudante, o aluno, student, ok? Desk, olha a carteira aqui, ó. Desk, here. Desk. Olha a cadeira. Chair. Chair. Students, here, I have a question. Eu tenho uma pergunta. What color is the chair? What color is the chair? Qual é a cor da cadeira? Very good! It's great! Yellow! Yellow! Fantastic! Yellow! Aqui, students. O board, here, ó. Board é o quadro. Board, ok? Here. Marker. Marker é o canetão, ok? Marker. Ok? Marker. Aí, fazendo parte, continuando a nossa review, os numbers. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Five. Ok? One. One. Two. Three. Four. Five. One. Two. Three. Four. Five. Ok? Tranquilo? Very good, students. Então, primeiro ano. Observaram que esse assunto, ou esses assuntos que o teacher viu com vocês, colors, unit 1, unidade 1, unidade 1, classroom, sala de aula, unit 2, ok? E tem também os numbers, os números. Então, vocês podem estar fazendo aí no book, no brick by brick de vocês. Lembra? Do brick by brick, tijolinho por tijolo, tijolinho por tijolinho, brick by brick. Ok? Na próxima aula, students, o teacher vai mostrar o book e a gente vai analisando algumas tarefinhas de lá, ok? Take care, se cuidem, stay home and bye-bye. See you next class.